Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Felipe. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as 5 séries que eu assisti agora no fim de 2015 e que eu recomendo pra vocês. Bom, a primeira série que eu recomendo que vocês assistam, que eu assisti agora no fim do ano, é Orphan Black. Orphan Black conta a história de uma menina, a Sarah. Ela precisa recomeçar a sua vida porque ela teve alguns problemas e ela tá indo encontrar a filha dela, que ela tinha deixado com a mãe. E ela tá numa situação de trem, quando ela encontra uma mulher que parece que tá meio atordoada e tá com um problema. A Sarah vai falar com essa mulher e quando elas se viram de frente uma pra outra, a Sarah percebe que essa mulher é exatamente igual a ela. E aí, essa mulher pega e se joga na frente de um trem e morre. Nesse momento, a Sarah percebe que esse é o recomeço que ela precisa. Então, ela pega a bolsa daquela mulher e ela começa a se passar por essa mulher e viver a vida dela. Só que o que acontece é que ela tenta descobrir por que que essa mulher é igual a ela. E no meio desse processo em que ela tenta descobrir, ela descobre que existem várias mulheres iguais a ela ao redor do mundo. Aí a série inteira, ela se passa nesse decorrer de a Sarah tentar descobrir por que que elas são iguais e o que que tá acontecendo. Então, assim, eu não vou contar mais da série porque senão eu vou acabar dando spoiler. Mas é uma série muito boa de assistir. Eu super recomendo que vocês assistam. E depois comentem aqui embaixo o que que vocês acharam, se vocês assistiram ou não. A segunda série que eu recomendo pra vocês é Sense8. Sense8 é uma série que eu comecei a assistir assim que a Netflix lançou. E no começo eu não dei muita bola pra ela, até que eu realmente parei pra assistir e... Sério, foi uma série assim, que eu me viciei de uma maneira muito rápida e eu assisti a temporada inteira, eu acho, em questão de dias. Sense8 conta a história de oito pessoas ao redor do mundo que são ligadas mentalmente e elas se comunicam entre elas. E existe uma pessoa que acha que elas são uma ameaça pra sociedade e tá tentando acabar com elas. Então, essas oito pessoas ao redor do mundo, elas têm que se juntar e tentar sobreviver a tudo que acontece, enquanto elas estão se conectando. E a série é muito boa por causa disso. Porque as pessoas, elas estão em países diferentes e elas estão interagindo como se elas estivessem lado a lado. Então, a série inteira, ela se passa com essa ideia de cada um tá no seu lugar, no seu país, e eles estão se comunicando mentalmente. E vale muito a pena assistir, porque é uma série muito boa. A segunda temporada tá sendo lançada agora, esse ano. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista, porque você vai gostar. A terceira série que eu recomendo que você assista, assim, o quanto antes, não é uma série nova, é uma série que já existe há alguns anos. Mas eu acho que ela é uma série que precisa ser vista. Eu tô falando de Once Upon a Time. Ela conta, basicamente, a história de vários contos de fadas que são trazidos pro mundo atual, através de uma audição. A cada temporada, tu conhece novas personagens, com novos mistérios, novas tramas. Porque agora chegou o meio da quinta temporada, e eles saíram de férias. E a volta da temporada... Gente, sério, se for tudo isso que eu tô imaginando que vai ser, vai ser muito boa. Além de ser uma série super gostosa de assistir, e não é uma série cansativa, é uma série que tu assiste, e aquela série te envolve, e tu gosta dos personagens, e tu quer saber o que tá acontecendo. Eu acho que tem muita coisa boa ainda por vir, então eu acho que é uma série que vale a pena assistir. Então, a minha dica é assistam Once Upon a Time. A quarta série que eu recomendo pra vocês é House of Cards. House of Cards é uma série que eu comecei a assistir, e... De novo, eu comecei a assistir e eu não consegui parar. House of Cards, ela conta a história de um congressista norte-americano, que é traído pelo presidente, se junta com a sua mulher, e ele começa a acabar com todos os políticos que aparecem pela frente, até ele conseguir a presidência dos Estados Unidos. Calma! Eu não tô dizendo que ele consegue. Eu tô dizendo que esse é o plano dele. Acabar com as pessoas que estão no seu caminho, para conseguir a presidência dos Estados Unidos. É uma série um pouco mais pesada de assistir, porque tem todo aquele jogo político por trás e tal, mas é uma série que vale muito a pena assistir. Então, eu recomendo pra vocês. Assista! A quinta e última série que eu recomendo pra vocês é uma série que muita gente não conhece ainda, mas eu acho que essa série precisa ser conhecida, porque eu acho ela extremamente engraçada. É uma série de comédia chamada Young and Hungry. Essa série conta a história da Gabby, uma menina que ela é chefe, e ela precisa de dinheiro, ela precisa trabalhar, e ela faz uma entrevista na casa de um empresário rico pra ser chefe particular dele. Ele contrata ela, e o teste pra ela ser aprovada é fazer um jantar romântico pro chefe e a namorada dele. Você já pode imaginar que nesse momento, muita coisa dá errado, e um desastre acontece. E aí, só assistindo pra saber. Mas assim, a série, ela é muito engraçada. E é uma série que muitas pessoas não conhecem ainda, e eu acho que tá na hora das pessoas conhecerem. Porque é uma série muito, muito boa. Então, essas foram as minhas 5 dicas de série pra você assistir. Eu espero que vocês gostem delas, e depois, se você assistiu alguma delas, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se você não gostou. É importante pra eu saber o que vocês estão achando da série que eu tô recomendando. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, curte e gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Curtam a fanpage lá no Facebook. Me sigam nas redes sociais. Assistam muitas séries. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam das séries que eu indiquei. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!